Música Sabe aquela sala de estar e jantar que você sempre sonhou em ter para receber os amigos? Seja para assistir o jogo da Copa do Mundo, para comemorar o Réveillon, enfim, para celebrar. Foi essa proposta que o arquiteto Geraldo Lino realizou neste apartamento aqui na Mata da Praia, em Vitória. Geraldo, eu acredito que muitas pessoas gostariam de ter um espaço como este daqui, uma sala para receber os amigos. Realmente a sala é um deleite para nós profissionais. A sala tem aproximadamente 80 metros quadrados e dá para brincar de criar espaços. Quando eu cheguei aqui, o proprietário já tinha esse hábito. Ele tinha uma mesa pequena, menor, mas ela já era posicionada ali, bem próximo da sacada. Então a gente captou a ideia e criou essa situação. Agora eu observei que você fugiu da gama do bege, que muitas pessoas utilizam isso na decoração. Você já optou mais pelo tom de cinza? Eu gosto muito de, em vez de trabalhar com a base bege, trabalhar com a base cinza. E pontuar cores. E até porque, uma vez você comentou isso comigo, e eu gostei muito dessa explicação, que como a gente mora em Vitória, querendo ou não, a gente tem problema com pó de minério, o cinza então dá uma camuflada nesse problema que a gente tem aqui na cidade. Eu gosto de trabalhar as paredes um tom diferente de branco. Você percebe a parede, você percebe o plano do gesso. E realmente você trabalhar com a cor suave, mas diferente do branco. E você comentou já que você pontuou com as cores. No caso aqui, o berinjela. É, eu gosto dessa cor berinjela, já trabalhei em outros momentos. E o cliente concordou aqui em pontuar com berinjela e tons de azul. Agora um detalhe que eu adorei. Eu percebi que algumas pilastras, elas são revestidas de laca. É, a laca, os materiais com brilho, eles têm essa propriedade de sofisticar o ambiente. Por que dois sofás, hein? Embora dá vontade de ficar aqui à vontade nos dois, mas por que dois? Tem um motivo? A gente tinha espaços, né? E aí nós criamos pra cá uma sala de jantar e pra cá uma sala de home, né? Trinta pessoas sentadas nessa sala, é bem confortável. E aquele tapete, hein? Que tem um estilo diferente desse ar mais moderno que você trouxe aqui pro espaço. Quando eu cheguei aqui, já tinha a história do tapete clássico. Tinha que ter. Então, assim, eu pontuei algumas coisas com tapetes clássicos misturados com tapetes mais contemporâneos. Agora tem uma chese ali que eu achei ela, assim, totalmente convidativa. Que ela tem uma posição praticamente de frente pro mar. E você aproveitou muito bem aquele espaço pra que o cliente, o seu cliente, o proprietário do apartamento, pudesse usufruir da natureza, né? Contemplar a natureza. É, a chese foi colocada ali exatamente com essa função. Você deita ali e você fica de frente pra Bahia, com total vista pra Bahia de Vitória. Agora, Geraldo, por se tratar de um apartamento de frente pro mar, quais são os cuidados que as pessoas têm que ter com alguns materiais na hora de colocá-los aqui no apartamento? É, esse apartamento, ele é originalmente sem varanda. Lógico que todos os materiais precisam de cuidados. Aqui tem maresia, tem vento, tem que ter esses cuidados. Mas o apartamento é todo lacrado, é com esquadrias bem vedadas, é todo refrigerado. Então, assim, os cuidados são os cuidados básicos. Você até comentou agora um detalhe interessante, que é a arquitetura original desse apartamento, que no caso, a varanda já veio integrada à sala. Apesar de ter uma área bem próxima de um guarda-corpo que simula uma varanda, é tudo integrado à sala de estar já. E eu adorei também o que você fez em relação ali aos espelhos. Essa assimetria que você colocou ali não ficou muito igualzinho? E realmente o espelho bisotado, ele criou um detalhe mais sofisticado ali naquele cantinho de jantar. Geraldo, por um acaso, este quadro aqui é uma visão daqui do apartamento? Sim, esse quadro foi feito pensando numa visão de quem está no mar olhando para a mata da praia, para a área edificada. Você realmente pensou em todos os detalhes para que o apartamento ficasse completamente lindo. Parabéns pelo seu projeto, porque este apartamento aqui para receber os amigos, com certeza absoluta, é o desejo de muitas pessoas. Principalmente os capixabas, né? Que gostam de receber os amigos em casa. Parabéns, viu Geraldo? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.